Boa noite a todos. Excelentíssimo presidente desta casa, a Vanildo Cavalcante. Quero saudar também todos os vereadores, a pessoa do vereador Bruno, Léo e Neide. Estendo a todos vocês a minha saudação. Quero saudar aqui a todos os presentes na pessoa da minha mãe e da minha esposa. Quero saudar todos os secretários que aqui estão presentes, na pessoa do ex-vereador André Valença. Quero ser breve, porque nós temos um compromisso de passar na prefeitura. A prefeita nos espera para entregar a chave, mas também vai ser uma passada rápida, porque às 19h30 teremos na Igreja do Bom Jesus, no Novenário, a missa. E essa missa é dedicada aos poderes executivos, legislativos e judiciários. Quero dizer a toda a população de São Bento que nos escuta, que votaram na gente, o nosso sentimento é um sentimento de gratidão, um sentimento de compromisso com a nossa comunidade. não vamos nos abster de estar presentes junto da nossa sociedade, sem distinção, para fazermos o melhor que a gente puder fazer. escutei aqui vários discursos dos nobres vereadores, cada um com seu sentimento, cada um com sua verdade, cada um dos discursos mostrando à população a sua intenção de estar aqui defendendo o povo. caros vereadores, quero repetir aqui, eu não tenho oposição nesta casa, porque eu entendo, na minha humilde inteligência, política e de vida, que esta casa aqui, existe 15 vereadores, colocados pelo povo, democraticamente. Eu entendo, na minha visão política, que todos os vereadores são livres, defende uma única bandeira, que é a bandeira de São Bento do Una. Eu entendo, que nessa casa, todos querem o bem de São Bento do Una. Todos querem, Ivanildo, moralizar a política, desmoralizada, que existe em São Bento do Una. E fico mais feliz ainda, quando todos dizem, e assumem o compromisso, de que todo o projeto que vier aqui, e for bom para São Bento, a gente vai votar sim. fico tranquilo, fico tranquilo, Renato, porque a nossa intenção, é fazer o melhor para o São Bento. Jamais, nós vamos ter, a loucura, de mandar um projeto para aqui, que nos seja bom, para o homem, e a mulher, e a criança, de São Bento do Una. Por isso, fico tranquilo. Acompanho o político de São Bento, há muito tempo. E a eleição da Câmara, é de fato, uma eleição, muito conturbada, muito conturbada. Tem hora que, tem vereadores que saem eleitos, entram eleitos, quando o centro, quando a Bajuna, derrotado. Complicado. E vocês sabem disso. Vocês fizeram discursos aqui, muito comprometedores. Por quê? Porque além da população, está ouvindo, aquele que nos norteia, aquele que é o princípio, e o fim de tudo. O bom Jesus, está nos ouvindo. Ouviu cada palavra, que os nobres vereadores, aqui disseram. Conhece, a fundo, o coração, e a intenção, de cada um de vocês. Como, a gente, não sabe muitas vezes, que as nossas palavras, elas, dizem, o nosso caráter. Porque Deus, está ali olhando, Deus está vendo, Deus está, no comando, portanto, fazemos, nossas orações, aqui agradece a Deus, mas eu queria, externar, um sentimento, do fundo, da minha alma, do fundo, do meu coração, é que, conheço, cada vereador, que aqui está, uns mais, outros menos, Pachequinho, aqui fez um relato, lá de Espírito Santo, do pai dele, me sinto também, Pachequinho, quando eu estava em Espírito Santo, filho de seu Danda, seu pai, homem de respeito, de carinho, um homem que aconselha, aconselhava, né, de uma maneira, carinhosa, amorosa, eu nunca vi, eu comparo ele, com o meu avô, meu avô Pedro Batité, um homem terno, um homem tranquilo, um homem que passava, paz, para quem chegava perto dele, e aí, Avanildo, eu quero te dizer, conheço você, fico feliz, por você ser presidente, dessa casa, todos merecem, todos merecem, todos, mas você foi o escolhido, você foi o escolhido, e você tem uma responsabilidade, nas suas mãos, e quando eu olho para você, Avanildo, que eu olho para a minha mãe, eu me lembro de Dona, Dona Lúcia, minha convivência, com sua mãe, se deu, dentro da igreja, durante vários, e vários anos, várias décadas, eu posso dizer assim, sua mãe, ministra da Eucaristia, eu também, ministro da Eucaristia, estão juntos, a gente nos conhece, a gente, participa, de uma mesma comunidade, Cícera, conheço Cícera, desde que Cícera, posso dizer assim, Cícera, foi, cabeleitoral, de Nelson, na Rua Nova, que começou a entrar nessa vida política, veja quantos anos, conheço Cícera, já fui muitas vezes, na época do Padre Aldo, quando Cícera, foi candidata, a vereadora, e ganhou, a gente, lá na sua casa, nós jantávamos, nós tomávamos um café, não é, às vezes cortava o cabelo lá, não é assim, então veja, veja que afinidade, que nós temos, Nilton da Rádio, Bruno, Léo, professor Diogo, todos vocês, João Medeiros, Cid Cleio, meu amigo Isharali Alexandre, vou chamar você agora de Alexandre, que você também tem meu nome, não é isso, então, João da Cruzinha, Padre Fera, Jair Sérgio Júnior, veja bem, todos nós estamos aqui, com as melhores intenções, para São Bento do Runa, Minha gente, veja bem, de fato, é preciso, se desarmar, João da Cruzinha, quando eu fiz aquele discurso aqui, e eu quero, a sua ajuda, para a gente tentar fazer essa harmonia, trazer essa harmonia, eu olho, e vejo, o companheirismo um do outro, pessoas que, quando, há, 16 anos atrás, vamos botar, 10 anos atrás, 5 anos atrás, eram amigas, mas, por defender as bandeiras políticas, nesse plenário, hoje, tem arranhões, hoje, tem mágoas, minha gente, eu conversava com a minha amiga e vereadora Neide, nesses dias, como é importante, a gente entender, de uma vez por todas, que o poder não é eterno, a política passa, nós vamos, ficar, morando em São Bento do Una, convivendo um com os outros, não vamos deixar, que a política, nos desuna, não vamos deixar, que a política, anule, as nossas orações, quando a gente, pede as coisas a Deus, pede sabedoria a Deus, pede saúde a Deus, mas, Deus só pede uma coisa, amai-vos, uns aos outros, como eu vos amei, poxa, tão simples assim, será que nós aqui, ficar falando, discursando, falando do nome de Deus, será que nós não estamos fazendo isso em vão, usando o santo nome de Deus em vão, porque na prática, está diferente, vamos defender, o que é, bom para o povo, vamos, mas sem levantar, a danada da bandeira política, não, acima de uma bandeira política, acima de um grupo político, existe um ser humano, que precisa ser respeitado, nós somos filhos de um Deus único, que quer a união de todos, ah, vandido, você diz muito bem, vamos moralizar a política, vamos, peço ao Divino Espírito Santo, que nos dessa sabedoria, esse discernimento, para a gente discernir, o bem, do mal, é isso que nós precisamos, poderia estar aqui, fazendo um discurso político, não quero e não faço, não quero e não faço, porque o meu discurso, ele vem, de uma inspiração divina, fiz um discurso aqui, essa semana, quando meu filho chegou, eu disse, pai, o senhor estava aparecendo, estava celebrando, uma missa, eu digo, pois é meu filho, porque é a minha base, porque é aí que eu acredito, eu estou aqui, pela força, e os destinos, de Deus, foi ele que me colocou aqui, e eu tenho que honrar, tenho que honrar, avanildo, você como presidente dessa casa, vou precisar da sua ajuda, vou sim, quando eu errar, me corrija, se eu acertar, não precisa me aplaudir, não precisa me aplaudir, porque eu digo, eu não tenho, veja, eu não tenho oposição nessa casa, quando eu oferecer, quando eu convidar, eu digo até assim, pelo amor de Deus, quando eu convidar vocês, para ir lá em casa almoçar, tomar um café, uma janta, vão os 15, vão os 15, é como você disse, ninguém está aqui, para bajular prefeito não, e vocês vão sentir isso, vocês vão sentir um prefeito, que vai respeitar essa casa, que vai dizer assim, não, você é livre, faça o que você quiser, da sua vida, só me ajude, a governar, São Bento do Una, só isso, é só isso que eu quero, fizemos uma campanha, sem prometer emprego a ninguém, a gente sabe da dificuldade, que o nosso município, e o país inteiro, enfrenta, na questão do desemprego, é enorme, precisamos juntos, não é Alexandre Batista, é só não, precisamos juntos, arrumar soluções, a prefeitura, a prefeitura não pode, e nem deve, e nem é para isso, ser cabide de emprego, não, vamos, empregar, quem realmente, for necessário, para fazer a administração, girar, sei, segunda-feira, quando a gente entrar lá, com a nossa equipe, vamos verificar, todos esses dados, com muita tranquilidade, convido os senhores vereadores, para a gente visitar as obras, ver como elas estão, soube que, tem muitas empresas, que desistiram, abandonaram, beleza, é um direito que assiste, vamos recontratar, vamos ver se o dinheiro, que está lá, dá para fazer, terminar a obra, ou a obra precisa de um aditivo, porque foi que parou, com muita tranquilidade, com muita tranquilidade, e juntos, né, juntos, vamos administrar São Beto Duna, juntos, juntos, então veja, temos que botar na cabeça, de uma vez por todas, que, o que envergonha a política, não só é, a compra, o dinheiro não, quero comprar fulano, vou comprar Beltrano, não, o que envergonha a política, é muitas vezes, você, não ter a capacidade, de se unir, com o diferente, para atingir o objetivo, que é o bem da população, vamos unir, nossas diferenças, né, porque o que nos une, é o bem, desculpa, o que nos une, é São Beto melhor, a cada dia, poxa, é São Beto em boas mãos, é tudo isso, minha gente, é tudo isso junto, não é, é tudo isso juntos, tudo isso, fazendo com que, cada um de nós, nos motivemos, para fazer o melhor, por São Beto, vou finalizar, de fato, fazendo alguns agradecimentos, primeiro a Deus, e agradecendo a Deus, eu estou agradecendo a todo mundo, que participou, dessa nossa campanha, povo aguerrido, povo, humilde, simples, que, nos demos as mãos, e conseguimos, a vitória, veja, o que é a vitória, para Alexandre, e para Paulo Renato, um compromisso, o que é a vitória, uma missão, dada por Deus, nós, temos a plena consciência, que não só o município, de São Beto do Una, como o município, dos estados de Pernambuco, dos estados de Pernambuco, todos, passam por dificuldades, vamos falar do nosso estado, do nosso país, passa por dificuldade, não é diferente, não é diferente, pode ter certeza de uma coisa, esse governo, que está se instalando hoje, ele vai, ser muito transparente, e vai falar a verdade, o que é para aplaudir, vai ser aplaudido, o que é para ser mostrado, vai ser mostrado, a gente, vê, muitas obras, paradas, que não foram concluídas, vamos lá, é isso que eu digo, Avanildo, Sidiclei, todos, vamos lá olhar, mas vamos olhar com os olhos da verdade, com os olhos da verdade, eu fiz uma visita, Avanildo, lá no, no, no estádio municipal, e vi lá realmente o alambrado, está sendo feito, mas também vi, eu acho que você também viu, se não viu, era bom dar uma olhada lá, que, os banheiros, por não ter colocado uma vigilância, por não ter tido um cuidado, o que acontece? Aquela parte que foi feita no início, a entrada, vestiário, banheiro, tudo, tudo depredado, tudo quebrado, tudo afundando, por quê? Porque não houve um cuidado, e aí agora o alambrado é uma parte, mas eu vou ter que refazer, o que foi feito, e outras coisas tem que ser feita, então veja, estou aqui, como eu disse, vamos olhar os ônus e os bônus, vamos verificar, vamos registrar, nós vamos com muita tranquilidade, nós vamos com muita tranquilidade, mostrar a população, e a população faz a sua avaliação, não sou eu que vou estar aqui gritando, e berrando, não, eu vou mostrar, e a população, tire suas conclusões, fico grato, fico feliz, estamos agora, né, já 19h32, tenho compromisso, vamos lá na igreja, a celebração começa 19h30, quero agradecer mais uma vez, a todos que nos escutaram, e pedir, que a população de São Bento, nos ajude, vamos juntos, uma administração, de uma pessoa só, não resolve não, mas se a população de São Bento Duna, quiser realmente, fazer com que São Bento, se torne melhor, se torne mais, é, plausível, a gente precisa, dar as mãos, que Deus nos abençoe, um 2021, com muita paz, saúde, e serenidade, para toda a população de São Bento, muito obrigado. Obrigado.